A recuperação é do GAER, nós apenas estamos dando o apoio logístico. O senhor, como está a primeira dama? O senhor se viu, ela estava chorando, como é que ela falou? Cada qual estava em uma sala separada e agora vão ser feitos os procedimentos. Só para desliberar, os homens vão ficar aqui na selecionada e as mulheres vão para onde? Para a custódia, sendo uma cela na custódia, porque como a prisão é temporária, eles têm que ficar separados. Até o momento, moram cinco mulheres e quatro homens. As acusações do sindaco está verificando que o comando de pedacinho está por uma ser avaliação. As pessoas foram presas em uma selecionada? Os homens sim, as mulheres não serão levadas para a custódia, para o próximo, por causa da nossa investigação de gerença. Como estão as pessoas presas? Qual está a selecionada? Todas elas estão separadas, aguardando a realização do gerença do delito e na sequência ao entido do comando do Ministério Público. Então, após os entidos, a gente saberá as informações que poderá prestar, naturalmente, que o menino está feliz e postado. A maior parte da maturação necessária é organizada e comandada do Ministério Público. Muitos materiais que a gente tem? Não, por enquanto alguns documentos, alguns materiais, mas a gente sabe que ainda alguns mandatos, alguns que a polissão estão sendo acompanhados. Muitos materiais que a gente tem? 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 Obrigado.